I'll show you, I'll show you how to love, baby E aí galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal DRJ Bom galera, finalmente né galera, vai sair o sorteio hoje, mano Hoje o resultado do sorteio galera Então galera, primeiramente quero agradecer a todos que divulgaram né Principalmente ao KGames, ao RKGames e ao Glaucio Play galera Eles foram que conseguiram trazer mais pessoas, certo? Aqui ó, KGames em primeiro, o RK ficou em segundo e o Glaucio ficou em terceiro, certo? Então mano, estou muito grato pela ajuda que vocês me deram mano, tamo junto sempre E é isso aí mano, vamos até o fim aí, não desistir dos nossos sonhos que um dia nós chega lá, certo? Então vamos lá sem muita enrolação mano, que eu tô muito cansado hoje, velho Isso é louco Então vamos apertar aqui ó, pay Aqui ó, quem ganhou a primeira conta foi o Tip Mods GTA 5 Então vamos ver o canal dele galera Tip Mods GTA 5 Galera, lembrando hein que é 33 contas, certo? Uma vai ser pro KGames, certo? Porque ele foi o que mais conseguiu trazer pessoas Trouxe 38 pessoas pro sorteio Então ele já ganhou uma conta Então 33 contas, 33 ganhadores, certo? Então ó, só vou acelerar aqui um pouco o vídeo pra não ficar muito longo aqui ó Vou me inscrever até aqui no canal do Tip Mods ó Copiar o nome dele aqui e colocar ali como ganhadores Certo? Então ó, você que ganhou, entre em contato aí comigo mano Pra você não perder essa conta Essa sua conta, certo? Então vou colocar aqui ó Eu vou colocar sim o canal mano, certo? Daí não tem como esquecer né? Então só você entrar em contato aí comigo, você que ganhou, certo? Vou acelerar o vídeo aqui mano, porque senão vai ficar muito longo né? Eu não gosto de vídeo longo não Cê está ligado, cê está ligado Então ó, o primeiro que ganhou foi o Tip Mods Parabéns aí Já quero parabenizar a todos que ganhar né? Que vai ganhar, não sei quem vai ganhar aqui né? Eu tô falando aqui, mas nem sei quem vai ganhar Então, só vou acelerar um pouco o vídeo galera E quando terminar certo De sair o resultado de tudo Eu mostro aqui pra vocês E é isso tá? Então vou acelerar aqui um pouquinho e é nóis Fiquem com o vídeo hein E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL